Música Felinhos Tio Gerda, olha só, hoje o rolê inusitado, de vez em quando acontece um off-road aqui e dessa vez a Yamaha me trouxe a convite para ter uma experiência incrível aí com uma Lander Música Olha, eu falo porque assim, eu tive uma que eu fazia, como você pode imaginar, inclusive o Capiódoro também e tentar com a meu atualizado nessa pegada, que é o ambiente dela, foi realmente algo sensacional Eu sou Moara Sacilotti, primeira mulher campeã do Rally do Setor Aí, parabéns, na mão então, parabéns, aí sim, luxo, sério, é a primeira mulher campeã Sim, filho, sabe que se a Moara ali na frente puxar de verdade mesmo, acabou para a gente aqui, né? E todos nós aqui que eu falo, sem exceção Parabéns E aqui nós estamos andando com uma Lander, inclusive essa é a que está com alguma modificação está com um tanque gílio maior, como a Pantera BRC E estamos com um par de pneus Pirelli, esse traseiro é um Garra Cross Excelente para essa condição, que não é competitiva É um pneu que vai durar bastante, que anda bem no seco, anda bem no molhado, na pedrinha, na lama, em futura Show E já estamos com... Eu estou usando a número 2 ali, time, que está com o tanque normal E o escape normal também Mas essa aqui é a número 4, é a que você está usando para puxar a gente E ela tem algumas modificações aí que são mais interessantes para poder fazer o rolezinho Caminho das Serras e Amarra Racing e Amalube Exatamente São muitas opções de roteiro, todas no Serra da Mantiqueira Para todos os níveis de pilotagem Para curtir a montanha, curtir uma natureza de uma maneira diferente Longe de competição, longe de cronômetros Para cima! Para cima! Então, Caminhos das Serras, essa dupla dinâmica já chegou para Yamaha com uma ideia bacana. E eles escolheram a Lander justamente por ser uma moto de baixa manutenção, uma moto que eles tinham certeza que ia dar um retorno financeiro e não ia deixar na mão e exigir tanto tempo em cima da moto e que fosse dócil para pilotar. Enfim, tudo o que você está sentindo. Eu vim com a original, com a nossa que a gente tem lá na frota, para acompanhá-los. Então, se você quiser vir com eles fazer o passeio, pode vir. Enfim, sugiro que vocês venham com a moto de vocês, mas curtam a deles, porque a moto preparada com pneu é mais, tem a questão da segurança, né? Eu estou aqui trabalhando e me divertindo com o Durval, com um pneu lá que escorrega, porque não é 100% para esse tipo de piso. Mas esse pneu aqui é o pneu ideal, então é bem mais seguro, vocês vão poder curtir e estar mais tranquilo. Eu sugiro que vocês venham conhecer. Eu na Terra sou zero, tá? Óbvio. Zero, 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 zero. Os meus preferidos. Não, então, é. Mas, putz, show de bola. Estou me divertindo muito. Fechadinho, escorregadio. E tudo isso é bom para o cérebro, porque é tudo informação nova, então tem esse... Sol. Sol. Então, começamos com chuva. Olha aí. Super legal para desmistificar o medo que as pessoas têm de andar na chuva. Você viu que ninguém caiu, que está todo mundo passando em tudo. Show. E agora o tempo está abrindo. E é isso aí. Para a imagem ficar mais bonita. Eu vou até compartilhar com vocês. Vocês vão me ajudar a premiar ele. O desempenho dele foi tão bom que a gente vai sugerir que o canal mude para durvar o cabelo e a gente vai premiar ele com uma peruca chanel, aí você escolhe. Ou loira ou o coelhinho no cabelo. E aí só terra? Só terra. Tá. Beleza. Então, comenta aí embaixo e a gente faz isso aí. Você gosta, né? Você gosta. Imagina. É, não, nós vamos fazer isso aí, mas, pô, filhinhos, sensacional. Vocês perceberam, né? O clima é iradíssimo. Fala com eles. E eu fiz esse negócio de se divertir muito. Gente, obrigado. Sem palavras. Pô, foi sensacional para fechar o ano com chave de ouro. E começar o próximo ano. Já tem uma energia muito mais positiva. Não, muito. De cachoeira e tudo mais. E lembrando, dá para entrar de cueca na cachoeira. A gente mostrou só um pedacinho da mantiqueira, hein? Sim. Tem um vídeo dele entrando de cueca, cavadinha, tudo. Vocês vão ver. Não tem esse vídeo, mas tudo bem. Fala da mantiqueira, vamos. Tem só um pedacinho da mantiqueira que você viu hoje. Tem rolê para 10 dias sem repetir. Sério mesmo? Pô, sensacional. Inúmeras combinações, cara. Você pode fazer vários rolês. Se você calçar 41, é o número do Rodolfo, dá para usar a bota dele e a meia dele também. Porque eu peguei a dele. Vou usar a dele para vir com o Elixir. Tem para todo mundo. Não, não, só 41. Não, brincadeira. Tem para todo mundo. Tá bom. Beleza. Bom, time Together, obrigado de novo a vocês. Valeu. Sem palavras, tá? É nós do total. Morpheus, ninguém te viu, mas ao total. Estamos com o pessoal do Matrix aqui. Você quer se filmar? Tem vida com você? Tem amanhã? Tá bom, então beleza. Tá bom, beleza. Tchau, tchau, tchau.